Sabe que a vibe é foda, sex hit no beat M.H. no flow, você sabe que é hit Quem mete e marcha na missão é o Capitão Levi Quem empilhete tá no chão é o Capitão Levi O mais brabo da exploração é o Capitão Levi Com essa lâmina na mão, vou subir pra superfície Tipo o Levi, me sinto mais a Sente mais a... Deitida, relé Leviana, metia, eu reparo sua velha Acidem em três, salamina, liberta, esquece Mano, eu faço a dança, baixo o Betitão Só existe o mural, é só pra mim não te tapar Hacker do meu clã, eu sou o Hacker Mano Tido no sub solo com Isabel e o Farlão Sofre por cima pra mandar te trofar bala De dineros e sofre o rebito no determinado Trapa de exploração, sigo voando a Quartal O Irving é meu irmão, eu só compinho nesse campo Soldado, mas arte da humanidade, né? Leviando, eu corto a monte, mutilando, arranco o pé Eu dou um grau no equipamento, retalho por cima e fé Da frente que eu tô voando, sempre faz de Undernet Sempre vivi na libera, oh 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 Mão pobre, favelado, abandonado Feito rato, tibuninho, a mãe da merda, oh 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 Eu perdi ela pra fome, se não fosse alguém eu nem daria vis Dando uma faca eu aprendi a me virar Vivendo debaixo da terra, eu roubava pra me manter Com o Farlão em sapé, roubi aquele lugar Até surfar no equipamento que faz mara pra 3D Vendo que o River dropped na cola Ele veio com o poço, tava cheio de nada Brancou o bonde no ultimato, disse que perdoaria a trova Dos roupas, ace da jóia, só pra ter nosso poder emprestar Nós estamos na tropa de reexploração E tudo para o solto pra ter chegado a NG Eu tomei a frente daquela missão E na retágua eu encontrei meus amigos mortos sem vir Mordos em vida, caiu a ficha Que esses titãs matam tudo sem porquê Pede infinita, faz o mesmo com as borras Mas tá tipo sem querer Mas eu não quero saber Usar muralha pra se defender Eu só preciso do DMT Eu juro que eu vou botar na rua Deixa eu ver Na tropa de reação Vai te ver Trae na e do Eu pazo e do um puro, humgo Ei Drippin baby, chameão De rolin' Na sede seu tão bom Vai pra ver Se joga chita no são Vai morrer Deixa tudo no meu não Le' sly Quem mete marcha na missão é Capitão Levi Quem empilhante tá no chão é Capitão Levi UmaНетuba daảoção é Capitão Levi Com lâmina na mão vou subir pra superfítio Pode mexer na birra Quem empilhante tá no chão é Capitão Levy O mais bravo da tiração é Capitão Levi Com lâmina na mão vou subir pra superfície Tipo o Levi Menino as guardias, de marcar Edita relé Leviana metiam res Palo すuave Acide mentes , salame ne' scales Mano eu faço a grã, faça o ventidão Sou deste muralha, só pra mim não te zabam Hacker do meu clã, eu sou o rockermão Dito no subsolo com o Isabel e o Ferlão Sobre aqui por cima pra mandar te trocar bala Delimeras e sofreu o rebito nunca terminaram Trova de exploração, sigo voando em passar O ruim briga meu irmão, eu só confio nesse carro Soldado, mas arte da humanidade, né? Enviando, eu corto a monte, mutilando, arranco o pé Tão um grande equipamento, retalho por cima e feio Da frente que eu to voando, sempre faça o undernet Tão um grande equipamento, retalho por cima e feio